Fim de semana, meu feriado, meu ambiente controlado, meu dia escorneado Daquela parte que Jesus te ama, te ama, te ama, te ama Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Hoje é que a fila do barulho, montaria rola a filha Novo, me abate, bubu, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto, é disso que eu me engano Que o famoso Diego está forte, bebendo a cavalo branco E lá no final do rio, me empurra da coisa, me peça Só o que tá de pai pra que vai me dedicar Puxei na minha barulho, eu sigo cedo, eu sigo cedo Eu sigo cedo, eu sigo cedo, eu sigo cedo, eu sigo cedo E me pego, me pego, me pego E me veneno, o cabelo na ergo E me botar só, meus albos é meu Se me repete de ligar, pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas me caso por ligar, uma chance vai perder Se sabe da multa, e se nunca mais sofrer Mas eu vou ser assim da mão, não vai sair Wesley Bolsaga, sarra nela, com fuzil na pandoleira E o Ciclope, sarra nela, com fuzil na pandoleira A Bíblia faz sair, sim, me vai se pedir Pode ficar puto que mais tem, vai ser Ai, não sei se sai, pode me calar Tu foi fora, isso foi fora Bá, 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 bá I know you're lying, I showed you some movie Tell me, do you think I'm down? I'm on the own, but I'm stupid Seus pais vêm reclamando que a gente tá junto Tanto cês querendo ver a gente separado Esse amor que existe, nós pode salvar o mundo Ainda bem que eu te encontrei pra corrigir o passado Se eu te ver o passado, amor, eu trago um beijo Então me inspira mil canções, eu te dou uma cantada É necessário, pra que me enlouquei Pode ajudar, também você não Tiago, manda tartaruga gemendo Tiago, manda tartaruga gemendo Não Vai Para, 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 para Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que igreja amor é que cotija, no serving Pode ir e não tem um estipulhar gemendo Não Vai Para, 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 para O Um, Veja os donos de casa, faça móveis Veja a dança em minha mochila Aparei esperando o pomiz Yeah, 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 yeah Fiz um show soldado Que riquezinha que eu tá no paypal Essa grana é pra barriga, essa salão Essa bitch não quer amor, lembra, é bonão Hoje eu tenho dinheiro na cama, uau Tinho por outra coisa, parei de papau Não bate de frente que vai via sal Vou pegar o meu rurro Só pra louco, pega a pose Fiz um show soldado Que riquezinha que eu tá no paypal Essa grana é pra barriga, essa salão Essa bitch não quer amor, lembra, é bonão Hoje eu tenho dinheiro na cama, uau Tinho por outra coisa, parei de papau Não bate de frente que vai via sal Vou pegar o meu rurro Só pra louco, pega a pose Fiz um show soldado 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 Se você não quiser, a Giovanna vem e senta só, é sim. Eu gosto de fãzão, ela curte os trep, ela fumaça e carro, eu adoro os becks. Eu sou favela e ela patricinha, não sei por que ela consome a minha. Tudo é bem diferente, pode se tratar da gente. Para pra pensar se a gente é acidente, se foi por acaso que o beijo rolou. Deve ser coisado e Deus na minha frente, um pedidão da viu, casalão se encaixou. Você nem precisa preocupar, amor, isso eu vivi, mas todos me levaram a você. Esse tal amor, que eu nunca vi, é quem chegou, só preciso de você, só você.